Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. O vídeo que eu hoje vos trago é uma receita. Vocês têm toda a razão de estarem assim meias chateadas, como que diz, porque eu não falhei. Eu coloquei vídeo na quarta-feira. Mas o vídeo do quarta não é esse, como vocês sabem, é uma receita. Só que infelizmente eu não consegui gravar a introdução a tempo. Estou agora aqui a gravar. Então coloquei o vídeo de sexta na quarta e este foi na sexta para não falhar e ter uma receita esta semana. Então, até que eu vos trago, não é doce. É um rubalo. É um rubalo à crosta de sal. É uma receita com muito, muito sal, é verdade. Mas nada a ver, gente. Não fica salgado, fica no ponto. E é uma delícia, uma verdadeira delícia. E eu coloquei o rubalo. Eu fiz para acompanhar a batata a morro. Também mostrei como faço. E aproveitei e cozi uns legumezinhos, uns brócolos e umas coubinhas de bruxelas. Tanto para mim como para o Filipe. É uma receita super simples e fácil de fazer. Muito, muito boa, saborosa. Tipo, é bonito até, se vocês chamarem alguém a casa, entendem, para servir porque é algo diferente. Vocês tanto podem tirar a crosta quando sai do forno, mas cuidado porque sai mesmo muito quente. Ou então colocar na mesa e ir tirando. Mas também com muito cuidado porque a crosta é algo que, ao tempo que a gente vai partir, vai salpicando, entendem? Vai sujar bastante. Pelo menos aqui em casa suja bastante. E é isso. Ah, eu vou aproveitar aqui, atenção, que eu vou vos dizer aqui uma cena que me aconteceu com o rubalo. Estava ótimo, estava delicioso, mas eu tive um contratempo. Eu tive um contratempo. Eu... Não sei que eu também demorei a editar este vídeo. Eu estava com receio, então eu fiquei com receio. Diz-me, meu Deus, porquê? O que é que aconteceu? Depois de gravar, tudo bem, tiramos as fotos, tatatata, vamos para a mesa, começamos a comer. Hum, que bom, está super delicioso e tal, 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 tal. O que é que acontece? O que é que acontece com a Bruna? Engoleu uma espinha. Engoleu uma espinha. A espinha ficou aqui, atravessada. Ou seja, ela ficou a picar de um lado e do outro. Quem me conhece, já me assiste há muito tempo, sabe que eu tenho ataques de pânico. Embora esteja tudo aqui bem direitinho, mas o que é que acontece? É inevitável, eu entrei em pânico. Entrei em pânico, então tive que ir ao hospital. Fui ao hospital aqui da minha zona e o que acontece? Fui para a parte da cirurgia, logo aí eu fiquei logo a tremer. E o médico, ao ver, ao mexer, o que acontece? A espinha, desceu e ficou aqui empancada, completamente atravessada. Então eu tive que ir logo para o hospital São João, para um otorrino, para ver e para fazer aquele exame... Ai, eu esqueci o nome, gente. Mas é de meter aquele tubinho na garganta. Logo aí eu fui a tremer, até o São João fui a tremer. Eu não quis ir de ambulância. Eu disse, eu vou no meu carro. Eu vou no meu carro. Fui, fui ali, foi-me levar. Minha sogra ficou com os meus filhos. E, gente, fui logo chamada, entrei logo. Eu comecei a chorar. Eu estava com muito, muito medo. Eram três médicos. Viram assim, um médico com um ar de riso. Vem da pediatria. Tipo, ela está a chorar. A gente, eles andaram. E eu, não. É tipo, eu chorava, eu ria, eu chorava, eu ria. Eu estava com muito receio que eles me mandassem e era para a parte da psiquiatria, entendem? Eu estava com receio que eles me internassem logo ali. Em vez de mandar até para ali, para a psiquiatria, mandasse mais ou para baixo para o Magalhães Lemos e para eu ficar ali de vez. Então é tipo, é uma loucura. Eu sou um filme, eu faço cada filme, que é só por Deus mesmo. É, se eu algum dia me lembrar de parar aqui e até de juntar o Filipe e de a gente falar cenas que a gente já fez, vocês, gente, ponham uma fralda. Porque às vezes nós estamos aqui os dois e começamos a falar, dói a barriga de tanto rir. Dói, acreditem, dói mesmo. Mas, no entanto, ficou tudo resolvido. Não, eu não fiz o exame porque ele puxou uma língua para fora, andou ali com umas cenas e o que é que aconteceu? A espinha foi para baixo. Ele só me mandou comer uma banana, porque eu estava muito nervosa, estava com muito medo. Eu só me mirei para ele e disse, vê a anestesia geral, doutor. Dê a anestesia geral, eu não quero ver nada. O medo que eu tenho desse exame, vocês não imaginam. No entanto, vim embora com a espinha. Ah, eu nem em 10 minutos bebi litro e meio de água, só para fazeres noção, mas na água não vejo nada. Cheguei a casa com muito medo de comer e comi lá uma banana e pronto. Ah, deve ter de ir para baixo. O médico também disse que a espinha do robalo não é uma das mais perigosas, que ela é bem... Pronto, que a gente digere bem, que ela se desfaz bem. Se fosse a doutora era pior. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu já fui para o hospital com uma espinha aqui na goela espetada de bacalhau. Eu bem vos digo. Eu bem vos digo. Só que com uma pinça enorme que me estava a vista em Pinafiel, elas os conseguiram tirar e ficou tudo bem. Eu bem vos digo, gente. Gente, subscrevam aqui embaixo. Se vocês subscreverem e se a gente chegar até ao final do ano com 10 mil subscritos, eu prometo gravar um vídeo a contar... Tipo, comprem já uma embalagem de fraldas. Mas primeiro subscrevam, ok? E deem um like. Agora sim, sem mais demoras, bora lá para a nossa receita de robalo à crosta de sal. Bom, eu vou começar já a preparar as batatas a morro. Já as lavei. Eu comprei assim pequeninas. Até compro, em vez de comprar aqueles saquinhos, eu comprei em abulso e escolho o tamanho. Eu gosto delas, quanto mais pequenas, melhor. Gosto mesmo assim, amo esta batatinha assim. Mas trouxe assim também maiores, trouxe variadas. E agora vou-lhes dar um golpezinho. Não sei se vocês estão a ver. De novo, arranjei a maneira de gravar as receitas de maneira mais fácil. Vou beber a batata e faço assim, ó. Um golpezinho. Mais ou menos até meio. Mais ou menos. E vou colocando assim na travessa. Com casca e não se descasca nada. Aqui em casa, a batata à morro é de melhor que a gente ama. É viciado. Crianças e tudo. Comem com casca e tudo. Não há diferença nenhuma. O Martim adora. Deve ser o que ele mais gosta. Ele adora batata, adora frita, adora cozida. Mas a morro, esqueçam. É demais. Então, eu vou fazendo aqui os golpezinhos. E já volto para vos mostrar o resto. Ó, eu já cortei as batatinhas todas. Já dei um golpezinho. Deixa eu ver se eu vos consigo mostrar. Não me digas que estas não têm. Elas têm todas um golpezinho. Mais ou menos até meio. E para nós estas aqui é o suficiente. Cada pessoa faz à sua maneira. E eu agora vou pegar no sal grosso e colocar por cima. Vocês aqui vão estranhar que eu vou usar muito sal nesta receita, gente. Muito sal. Porque mesmo a batata fica muito saborosa e não fica salgada. Se não se deitar assim o sal, fica mais insabido. Mas lá está também ao gosto de cada um. Já lá assim fica bem gostosinho. Bem? Assim. Já chega. Já é o suficiente. Estão a ver? E eu agora vou colocar no forno. Antes do queijo, antes de preparar o sal para o peixe e tudo, vou colocar já as batatas no forno para ir assando. Porque eu gosto da batata bem tostadinha mesmo. Vamos lá então na preparação do peixe. Então, rubá-lo ao sal, que muita gente chama, ou rubá-lo com crosta de sal. É super simples de fazer e não tem segredo nenhum. E é muito, muito bom, gente. E acreditem, não fica salgado. Não tenham receio. Porque realmente não fica. E este vai muito também conforme o tamanho do peixe que vocês comprem. Vou colocar um rubá-lo maior. Mais caro. Vou-vos mostrar o meu. Está aqui de canto. O meu é assim. Eu comprei dois. É pequeno. Para mim e para o Filipe, cheira na perfeição. Os meninos tomem um pouquinho. Por isso. Eu vou colocar dois quilos de sal. Tens de fazer uma cama por baixo e depois a cama por cima. E para o sal segurar, precisamos de clara de ovo. Então, como é que funciona? Por cada quilo de sal, uma clara de ovo. Então, eu tenho aqui dois quilos de sal, duas claras de ovo. É óbvio, não é? Está aqui a gema. Eu não vou deitar fora. Estou a pensar, se calhar, em fazer tipo leite de creme, depois para sobremesa ou assim. Já tenho aqui receita de leite de creme. Se tanto vocês quiserem assistir, já me desce. Bom, já abri mais esta saia. Já agora, eu aproveito. Estava ali a pensar, enquanto estava a colocar as batatas no forno. Ia buscar as coisas. Será que... Eu também sei se... Não, melhor para mais. Ah, vou colocar dois quilos. Estava aqui a pensar. Será que vocês gostam deste tipo de receita de... Como é que eu ia dizer? Receitas mesmo de comida. Vou ver aqui. Está aqui os dois quilos de sal. E eu agora vou deitar as claras. E agora, é só mexer. É assim. Tem que mexer, senhor. Tem que ficar tipo marinho. Não me sei explicar ao certo, gente. Mas... Bom senhor, é assim. É mais para ele ficar, então, com a caminha. E já tem aqui a travessa, como vocês estão a ver. Por isso, eu não sei se eles vão ter as duas aí. Eu não queria sejar mais louça. Com fé. O Filipe já mandou a mensagem e ia dizer que meia hora está aqui. E está em casa, não é que chega de trabalho. E eu queria dizer se estávamos de adiantar. Quando eles chegarem, a gente jantar. Por isso, meia hora demora mais ou menos isto no forno. Também é muito conforme o tamanho do peixe. Pessoal, já está, bem? Só uma mexidinha, olha como ele fica. Pronto. Só uma mexidita. Olha, meu Deus, eu estou de uma maneira que eu esqueço-me de tudo. Nem sei que gostava a falar com vocês. Eu acho que... Não sei se já tinha concluído. Que é mesmo assim. Se vocês gostam deste tipo assim de receita. Tipo a fazer o jantar e assim. Às vezes receitas mais simples. Para o dia a dia. Gostava de saber se vocês gostam muito. Digam aqui em baixo se vocês querem mais assim. Então, vamos começar. Vou começar por fazer aqui uma caminha de sal. Assim. Assim, ó. Faz-te conta que está a cimentar? Eu não sei se quem está aí... Não sei como é que foi a infância nem nada. Mas a minha infância... Os meus pais nunca vivem em nenhum apartamento. Até mesmo casa. Então, um monte perto tinha terra. E eu adorava brincar com o vizinho para a terra. Já depunhei água e assim. Então fazíamos... Brincávamos com lama. Bolinhos de lama e assim. Isto é parecido, ó. Parece que estamos... Assim a cimentar. Agora vou buscar o meu peixinho. E eu vou colocar os dois juntos. Ó. Há uma coisa que eu vos quero dizer. Está bem importante. Não tirem... Não tirem... Se comprarem... Que termo de continuidade aqui. Se o nome eles arranjam o peixe. Não tirem as escamas. Não tirem nada. Simplesmente a limpeza por aqui. Eu aqui eu não vou colocar nada. Ou vou colocar tipo umas ervinhas. Ah, vou colocar umas ervinhas. Boa ideia. Boa ideia. Eu comprei um ver no Lidl. Eu comprei um ver no Lidl. O peixe do Lidl é muito bom. Deixa eu ver então. O que é que eu vou colocar? Eu não tenho engajas frescas. A minha está aqui. Os meus peixinhos. Eu comprei no Lidl. Bem, tem esta abertura. Ele já vem assim preparado com a abertura. E se vocês tiverem alecrim fresco. Podem colocar aqui alecrim, salsa. O que vocês mais gostarem. Eu infelizmente eu não tenho. Eu tinha essas aromáticas frescas. Mas morreram todas. Então vou colocar só um pouquinho. Assim cego. Mas só um pouquinho mesmo por dentro. Nada por fora. Só mesmo aqui no buraquinho. Porquê? Porque o sal. O que é que acontece com o peixe? Ele estando ali embrulhado no sal. Ele vai fazer um tipo ao vapor. Entendem? E o vapor que larga aqui dentro. Vai deixar-lhe esse sabor por dentro. Então ele fica muito, muito gostoso. Façam que vocês vão ver em casa. Como é incrivelmente gostoso. Eu queria pôr a mão aqui. Estou com as mãos úmidas, sabem? Não, vou colocar assim. Estão a ver? Ai, meu Deus do céu. Só assim. Como é seco. Não vale a pena colocar também muito. Se fosse fresco, ele próprio já irissa. Queria ver se cabiam os dois peixinhos. Eu não conheço já mais algo. Mais alguém aí, como eu. Aqui igual. Estou a ver. Estes camazinhas. Opa. Eu gostava muito do vosso feedback. Se gostam assim deste tipo de vídeo, já falaram. Mas se fazer tipo mais profissional, tipo assim. Terem mais familiar, digamos assim. A gente acaba por falar mais e tal. Pronto. Isto eu vou pôr assim. Vamos agora fazer a crosta. Estão a ver? Assim os peixinhos. Porque eles são pequeninos. E agora, a tacão-lhe sal. Vamos começar a colocar o sal por cima. Por isso é que é bom bastante sal também. Eu olhei para um peixe e disse. Uma saca será que chega? Disse para um, sim. Agora para dois é complicado. Porque mesmo eles são pequenos. Cuidado. Isto vai muito, muito do tamanho do peixe. E convém ele ficar mesmo bem coberto. Tipo também. A sorte é que o sal não é caro. Não é porque, gente. Ele dá um gosto incrível. Incrível. Não fica salgado. Nada. Fica espetacular. Façam. Façam e depois venham me dizer. Sério. Façam e venham me dizer. Chamem. Falem aqui comigo. Se o vosso peixinho for maior, tem que levar mais tarde. Ó. Quer ver? Eu vou colocá-la a 200 graus no forno. Normalmente vai de 20, 30 minutos. É muito, é muito relativo. Lá está o tamanho do peixe. Então, qual é uma das principais? Porque é assim, ele não demora muita coisa. Porque ele está aqui no sal, ele coze ao vapor. Entendem? Está bem? Não é suficiente. Eu quero que o vapor mais, vou tirar uma crosta mais grossinha. Como é que se vê bem? Quando o sal tiver a castanhada. Entendem? Quando ele tiver assim um pequenininho, castanhinho clarinho. O que significa que está bom? Está bem? Pronto. Sobrou-se aí. Também pode ter deitado mais na parte de baixo. Pronto. É muito relativo. Contem sempre, por exemplo, um peixe como o meu, que é pequenino, um rebalho pequeno como o meu, contem sempre pelo menos com um quilo de sal. Ok? Agora é só ir ao forno. Depois eu volto para vos mostrar. Praticamente as minhas brotatas já estão. Já dão para comer assim. Vocês estão a virá-las, já estão assim. Eu gosto, elas assim tostadinhas, a casca tostadinha. Mas o que é que eu faço? Como o peixe ainda não está, eu vou virá-las assim para apanhar mais o sabor. Assim. Assim. E vou colocá-las lá mais um ou dois minutinhos. Já tirei as batatas, agora falta dar o burro. Eu tenho aqui uma panela com água já a beber. Vou temperar, um pouquinho de sal. Eu gosto, assim. E vou colocar, eu compro já congeladas, não é? Cobros de Bruxelas, que vai muito bem com o rebalho. Eu vou colocar algumas, vou colocar muitas. Sim, algumas. Umas seis, vá. Dois, quatro, seis. Se está bom. Três para mim, três para o Filipe. Eu também vou colocar uns brócolos. Eu vou deixar isto aqui cozer mais um pouquinho, porque isto aqui é mais ou menos 15 minutos. Mas claro, se são poucas não vai ser tanto tempo. Para depois colocar os brócolos. Os brócolos é mesmo só uma frigorazinha. Agora a batata, como eu faço? Começo por tirá-la. Faz as coisas que eu estou fazendo. Não o comparto que está muito quente. Dou um murro. Pronto. E esmagam. Assim. Estão a ver? Só isso. Deixa para o fogão no mínimo. Senão as minhas corras de Bruxelas darão. E vai ser águas. Está bem? É só isto que eu faço. Não tem segredo. Cala, amigo. É só para gravar. Cala, amiga. É só para gravar, Nanou. Este é o migalhão mesmo. Mas por incrível que parecem que elas estão mais saborosas. Pronto. Desligou o fogão. Eu vou dar um murro em outro sítio. Se não, nunca mais. Enquanto isso. Depois vou colocar já também os brócolos. Também uma... Deixa eu ver. Vou comer-me junto. Vou colocar também meia dúzia. E eles. E pronto. Isto não há nada que fazer. Já bem prontinho a cozer. Assim. É o suficiente. Agora vou deixar-los cozer e vou dar no murro. E depois passo no final. Bom. As minhas batatinhas já estão prontas. Já dei o murro. Como vocês viram agora há pouco. Bem, ficou assim. Ó. Cheirosas, muito saborosas. Aqui numa chá, numa tigela. Pronto. Não importa. Coloquei dois dentinhos de... De alho picadinho. De alho picadinho. Piquei à mão, não é? Mas este alho picadinho assim. Hum. Sabe o que é que eu costumo fazer no final? Como vocês reparam, eu primeiro ponho a batata. A batata então fica primeiro, neste caso o peixe. Eu às vezes faço peixe, outras vezes faço carne. Então o que é que eu faço? Eu agora coloco na parte de baixo do forno a batata já assim com azeite. Nossa gente, fica divinal. É isso que eu agora vou fazer. Vou colocar na parte de baixo do azeite. Estão ali a fazer a minha couve de Bruxelas. E também o... Ai meu Deus, os brócolos. Vê? Que é assim. Eu vou então colocar no final, no forno. Na parte de baixo do forno. Está. Ó, como eu disse, ficou um tom de castanhinho clarinho. Agora vamos partir aqui a crosta. Eu aqui estou a fazer uma sobremesa para nós. É leite de creme, por isso. Eu vou tirar daqui de cima do fogão que eu tenho receio que parto, mas eu mostro-vos quando estiver pronto. Bom, ficou assim. Já tirámos a crosta do sal. Bem, fica assim, olha. Os pedacinhos da crosta. Nossa, está a escaldar. Aqui o peixinho. Claro que a pele ainda tem aqui sal, isso é o óbvio, não é? Estava pulado. Agora simplesmente para comer, temos de tirar a pele, não é? Como por norma. Tenho aqui a batatinha a morro e aqui umas cobras de bruxelas e uns brócolosinhos que falta temperar. A gosto, com azeite e vinagre. Este é o nosso jantar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, não se esqueçam de avaliar o vídeo e deixar o vosso like. E se caso não forem subscritos no canal, subscrevam-me. Tchau, até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto